Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é comandante-chefe ou comandante-em-chefe? A forma correta é comandante-chefe, sem o em. Então, comandante-chefe, que significa um militar de alto escalão na marinha, ou comandante de uma esquadra, né? O comandante-em-chefe é usado só no francês, que é de onde vem essa expressão. Mas no português, a forma correta é comandante-chefe, com o hífen. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, porque aí ajuda a dar visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo aqui. Ah, e se você clicar aqui nesse sininho aqui embaixo, você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.